Tem de partir já. Eu não posso ir consigo. Seria deitar tudo a perder. Tem de partir sozinha para qualquer lado, bem longe. Sozinha? Para onde? Não posso. Tem de ser. E antes que o conde volte, se ficar já sabemos como irá ser. Depois escrevo ao conde e conto-lhe tudo, sem lhe dizer que fui eu. Ele nunca haverá de adivinhar. Não ficaria muito satisfeito se o soubesse. Nem precisa de o saber. Só irei se vier comigo. Está doida, rapariga. A menina Juliá ficou criada. Amanhã vinha nos jornais e o senhor conde não ia resistir. Não sou capaz de partir. Só me resta ficar. Estou muito cansada. Dê-me ordens. Obrigo-me a mexer. Já se deu conta do sarilha em que está? Está bem. Vou dar-lhe ordens. Vá lá acima e vista-se. Conta o dinheiro para a viagem e volta a descer. Suba comigo. Ao seu quarto. Está outra vez doida. Não. Vá lá. Fala comigo amavelmente, João. Uma ordem não pode ser dada amavelmente. Já o fico a saber. Senhor Jesus, vejam só o estado em que isto está. O que é que andaram a fazer? Oh, a menina Juliá convidou o pessoal para entrar. Conseguiste dormir? Não ouviste nada? Dormi como uma pedra. E já estás vestida para a igreja. Prometeste ir comigo hoje à comunhão? Sim, é verdade. E já vi que trazes as coisas. Sobre que é a prédica? É sobre a degulação de São João Batista. Não é? Então deve ser muito comprido. Estou com tanto sono. Tanto sono. E que estiveram vocês a fazer acordados toda a noite? Estás completamente verde. Estive sentado a conversar com a menina Juliá. Essa nunca sabe pôr-se no seu lugar. E ainda por cima estiveram a beber juntos? Sim. Que vergonha. Olha-me bem a direito nos olhos. Sim. Será possível? Será possível? Sim, é. Oh, não posso acreditar. Que vergonha. Não tens ciúmes dela, com certeza. Não. Não, não tenho. Se tivesse sido a Clara ou a Sofia, arrancava-lhes os olhos. Mas a ela não. Não sei porquê. É o meu modo de ver. Mas é repugnante. Então estás indignada com ela? Com ela não. Contigo. Está mal. Está muito mal. Pobre rapariga. E digo-te uma coisa. Eu não ficava nem mais um minuto dentro de uma casa onde não se respeitam os empregados. E por que se haviam de respeitar? Já que é tão desperto, deixa ver. Quem é que gosta de saber com pessoas que não são respeitáveis? Eu sentia-me humilhada. Por outro lado, é uma consolação descobrir que eles não são muito menores do que nós. Não concordo nada. Porque caso eles não sejam melhores do que nós, nada nos resta de esperança de nós próprios por vermos vir a melhorar. Penso no conde, penso nos desgostos que eles já sofreram na vida. Eu não era capaz de ficar aqui, com homem assim. Se tivesse sido advogado, um noivo ou alguém da classe dela, aí está uma coisa que não sou capaz de engolir. Que a nossa jovem senhora, sempre tão orgulhosa e dura como os homens, se tenho entregado a um homem como tu. Ela que chegou a querer me mandar a bater a cabela, por ter fugido com o do caseiro. Toma bem nota, eu não fico aqui por muito mais tempo. No dia 24 de outubro vou-me embora. E depois? Já que estamos a falar do assunto, já é tempo que começares a procurar trabalho. Se ainda pensas em casar... Mas que género de trabalho? Sendo casado não posso ter um emprego como este. Claro que não. Mas talvez um lugar de porteiro ou outro continue num serviço público. Tudo isso é muito bonito, mas não quero começar já a pensar na morte e nos interesses da viúva e das crianças. Confesso que tenho ideias mais ambiciosas. Tu e as tuas ideias? Mas tens obrigações também. E é melhor que comezares desde logo a pensar nelas. Não comeces a infernizar-me com as minhas obrigações. Sei o que devo fazer. E temos muito tempo para pensar nisso. Agora arranja-te lá e vamos à igreja. Que passos são estes lá em cima? Não sei, talvez seja a clara. Estou pronta. A Cristina acordou. E suspeita-te alguma coisa? Nada. Ah, o sol está a nascer. E os encantamentos a quebrar-se. É, foi mesmo a noite dos encantamentos. Vem comigo, João. Eu tenho o dinheiro. E chega? É o suficiente para começar. Vem comigo. Não sou capaz de viajar sozinha hoje. Pensa um bocado. No dia de São João, fechada numa carruagem de comboio, rodeada por uma data de gente a olhar para mim com os olhos esgaziados e a parar nas estações, quando o que me apetece é voar. Não sou capaz. Não sou mesmo capaz. E depois? As recordações. As recordações das noites de São João da minha infância. A igreja toda enfeitada com os ramos de Beto e de lilases. O jantar na mesa grande com os amigos, os parentes e a família. E depois o jantar. O parque com o baile e a música. As flores, as brincadeiras. Fugir é possível. É possível sim. Só que as recordações vão também nas carruagens do comboio. E os remorsos e a culpa. Eu vou consigo. Mas já. Antes seja tarde. Imediatamente. Vá-se vestir então. Mas nada de bagagens. Denunciada-nos. Não. Nada. Só o que pudemos levar connosco no carro. Que diabo é isso que traz aí? O que é isso? É a minha canária. Não quero deixá-la cá. Essa é boa. E vamos ter de andar com uma gaiola a reboque. Está maluca. Lague lá essa gaiola. É a única coisa verdadeiramente minha que eu levo a deixar a minha casa. A única criatura viva que me ama. Não seja cruel. Deixe-me levá-la comigo. Largue lá essa gaiola que eu lhe digo. E não falo tão alto. A Cristina vai acabar por nos ouvir. Não. Não sou capaz de deixar entregas estranhas. Prefiro eu a si e a matá-la. Adem-me cá isso. Eu vou torcer-lhe o pescoço. Está bem. Mas não amagou. Não, não, não. Não sou capaz. Passa cá isso. Eu sou capaz. Oh, minha canáriazinha. Porque tens tudo de morrer e deixar a tua dona. Por favor, não faça cenas. Estão em jogo a sua vida e o seu futuro. Depressa. Rápido. Era melhor que tivesse aprendido a matar galinhas do que a fazer tiro de revólver. Já não desmeiaria por ver uma gota de sangue. Mate-me também. Mate-me. Se é capaz de nuclear-me, passa a ir me sendo sempre estanejado. Oh, como eu voltei. Como eu detesto. A maldiçoada hora em que eu o vi. A maldiçoada hora em que a minha mãe me trouxe no ventre. Oh, e de que servem essas suas maldições? Vamos. Não. Não irei agora. Julgue então que eu não suporto ver sangue. Julgue-me assim tão frágil. Oh, o que eu gostava de ver o teu sangue. O teu cérebro em cima deste cepo. E o teu sexo a nadar neste mar de sangue. Era capaz de beber pelo teu crânio. Julgues que eu sou fraca. Julgues que eu te amava porque o meu ventre buscava a tua semente. Julgues que eu quero trazer filhos teus debaixo da minha pele. Alimentá-los com o meu sangue. Dar-te um filho e usar o teu nome. E qual é o teu nome, afinal? Nunca ouvi o teu apelido. Provavelmente nem tens. Oh, pensas que eu tenho medo e que vou fugir. Não. Agora vou ficar até a tempestade passar. O meu pai vai voltar, encontrar a sua gaveta arrombada sem o dinheiro. E há-de tocar a campainha. Ali, dois toques para o criado. E depois, mandar chamar a polícia. E eu vou contar tudo. Tudo! Oh, que felicidade por um fim e tudo isto. Se o fim pudesse ser este. E então, ele terá um ataque e morrerá. E será o fim de nós todos. E depois, será a calma, a paz, o eterno repouso. Falou o sangue nobre, bravo menina Júlia. Não deixe que o moleiro seja o rabo de fora do tal gato escondido. Salve-me, Cristina! Salve-me deste homem! Que espetáculo és para uma manhã de festa? Que nojeira! O que vem a ser isto? Estes gritos e essa agazarra! Cristina, tu és mulher e és minha amiga! Cuidado com este ganalha! Enquanto as senhoras discutem, eu vou fazer a barca. Tu vais compreender-me! Tu vais ouvir-me! Tu vais ouvir-me!